GALERA, ESTAMOS AQUI... Ah, já tô aqui... É que é assim, cara, calma... Galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aqui com o senhor Luba Olá, turma Caso você não saia quem é o Luba, eu vou colocar o link na descrição Mas, cara, você já tá por fora Você já começou a vir... Cara, eu venho de convidado no canal das pessoas, elas falam isso Eu fico tipo, como assim? Eu não sou o Obama, tá ligado? Não, é, o Obama, por sinal, tá aqui em Nova York Fechou as ruas aqui e o Luba não conseguiu chegar aqui Foi um absurdo, né? Mais um absurdo aí Peço desculpas Olha, eu sou um cara muito preparado, um entrevistador muito preparado Então, tem listinhas, né? Então, mas eu não sei se eu vou usar isso aqui Tem uma pessoa que tá no YouTube E eu gostaria de saber o que você mais gosta no YouTube, cara? Tipo, como YouTuber e como uma pessoa que curte muitos YouTubers É ser, tipo, essa segunda vida Não uma segunda vida como se eu fosse outra pessoa Mas esse lugar mágico que tem muito mais pessoas E o vídeo pode te teleportar pra qualquer lugar, sabe? Tu meio que se sente ali parte da vida dos YouTubers E como YouTuber, tu faz a turma, no caso, a minha turma Se sentir parte do meu mundo Tipo, eu acho isso legal Quais os YouTubers que você mais gosta de assistir? PiruPai Não perco um vídeo Mentira, faz uma semana que eu não Eu gosto muito do Shane Eu gosto muito do Smosh Praticamente todos os meus amigos Eu não vou citar nome Sim, não, é por isso que eu falei Eu sempre esqueço um, cara Muita gente que quando começa a fazer conteúdo pro YouTube Acaba perdendo contato com o próprio meio E para de assistir vídeos no YouTube Qual que é a sua mídia social, assim, que você mais curte? Tanto pra postar conteúdo, quanto pra interagir com as pessoas O que eu menos gosto é o Facebook Eu acho o Facebook muito chato Mas tá, aí tem Eu faço muito Snapchat Tweeto muito Instagram É engraçado que várias Cada rede social Acho que tu concorda comigo Cada rede social tem meio que o seu propósito É uma pessoa diferente Snapchat é tipo Qualquer coisa Vamos fazer Snap de qualquer coisa e tal Instagram não Instagram tem que ser uma foto mais bonitinha, sofisticada E Twitter é meio que, cara Twitter é uma junção de zoeira com interação Na minha opinião E tu? As plataformas de live stream, assim Tipo o Mirket Ah, tá Que é igual ao Periscope pra quem não conhece Aham O Twitch O Twitch é bem legal também pra falar com a galera e tal É verdade Só que é o que a gente tava conversando, assim O público do YouTube tende a ter muito mais hater Do que essas mídias sociais periféricas Cara, sim Sim, tu sente muito mais... Engraçado O principal é o YouTube pra gente Mas tu sente muito mais, no caso, a galera, a turma Em outros lugares Tipo eu sinto muito mais a turma no Twitter, por exemplo Eu acho legal isso E por isso que quando eu ligo o ar condicionado do nada A gente tem que desligar, senão... Enquanto isso eu fico posando Eu tomei descopo, turma Isso é uma grande verdade O que foi? Mamãe... Boa Estamos de volta? Estamos bem, estamos bem Qual que é o tipo de comentário que você mais recebe? Calma, a gente eu só... Quer leitinho Quer leitinho? Por quê? Qual que a gente faz do leitinho? Não... É tipo a bilada do Edu? Ou é algo... Eu não sei... Que história é essa do Edu? Não é? Da bilada? Então... O Edu eu acho que tem um mito da bilada do Edu Ele faz a dança da bilada Tem tipo um folclore, assim... Tá ligado... A dança da bilada de amigo Leitinho é uma coisa que não precisa ser mencionada na vida, assim... A gente tem recebido... Luba, desde quando você é um homem sexual? Caraca! Não é homossexual... É homem sexual Esse é bom... Homem sexual é foda Você tem muito alcance com o YouTube, obviamente E você mora em uma cidade pequena Eu não sei se eu posso falar... Pode falar o que você quiser aqui, cara Aqui é a sua casa Tá Você acha que você estaria ainda morando numa cidade tão pequena Se você não tivesse um alcance tão grande com o YouTube? Definitivamente não Me mudar agora pra uma cidade... Por exemplo, pra São Paulo Não valeria a pena financeiramente É muito melhor Pra eu guardar dinheiro agora E talvez mudar mais adiante, assim... Se eu não tiver uma familhinha de três filhos Um mint, a mina e um pug chamado Gandalf Você já sabe todo o esquema do futuro Você se enxerga aonde, assim, daqui a alguns anos? Você tem algum plano, assim? Você tem algum lugar que você quer estar? Cara, eu gosto muito de cidade grande Cidade grande Mas não pra morar dentro da cidade grande Tipo, eu gosto de morar em bairros mais afastados, normais Assim, onde eu possa, tipo... Por exemplo, se fosse pra morar em Nova York Eu gostaria de... Pra ter uma vida, tá? Filhos e tal Tipo, eu gostaria de morar num lugar mais quietinho Onde é o subúrbio e tal É, onde eu teria a oportunidade de viver uma vida tranquila Não uma vida cercada por turistas, assim, e tal Porque em Nova York, todo dia tu esbarra com gente Tu nunca viu na vida, e... É, tem isso E o que você mais gosta e menos gosta da sua cidade? De Tubarão O que eu mais gosto é que qualquer amigo meu O mais longe mora a exatamente 4 minutos e meio da minha casa de carro Nossa, que da hora O mais longe Sim O que eu menos gosto é que a internet é ruim Menos de 1 mega de upload Então, voltando pro assunto, eu não posso fazer live É o fato de ser muito limitada É engraçado porque é justamente o contrário de Nova York, né? Eu sinto que em Nova York você tem essa infraestrutura Mas em conversação com amigos e tudo mais É uma cidade que você não consegue encontrar muita gente, assim Que tem empatia suficiente com você pra você trocar uma ideia e tal O pessoal é muito... Pra ti qual foi o maior choque vindo de São Paulo pra Nova York? Por ter ido pra Califórnia antes e morado lá Eu esperava que a galera fosse ser não tão gente boa Mas pelo menos eu conseguisse fazer algum amigo, assim Tipo, cara, é muito difícil fazer amigo aqui Não tem povo igual californiano Pede informação na Califórnia, o cara vai contigo, toma cerveja, vira amigo e tal Tipo, aqui e você... Por que que você está dirigindo a palavra pra mim? Tipo, o cara, ontem até a gente tava... Quando eu fui te encontrar, o cara esbarrou em mim muito forte, assim E continuou reto, assim Os caras não vão pedir desculpa, não vão pedir por favor nem obrigado aqui Nem nada do gênero Eu não importo, eu gosto de fazer amizade de todo mundo Sim, sei lá Mas... mas sei lá, enfim Cada um tem suas coisas pra se preocupar quando a vida aparece de... Amém Não sei o que eu tô falando Eu queria agradecer você por gravar um vídeo aqui Ô cara E foi um prazer trocar uma ideia com você Enfim, é nóis, espero que vocês tenham gostado, gente E... o que que eu falo? Você quer falar alguma coisa? Joinha Joinha? Ah, tá! Obrigado por curtir o vídeo Obrigado por se inscrever no canal Obrigado por comentar É isso aí Eu sou o André Pili Tudo muito bom, a caneta é muito legal Eu ia falar o SolubaTV É verdade Não, então calma Vamos sincronizar esse tchau Porque... Eu sou o André Pili Tudo muito da caneta é muito legal Tchau Pronto Yes Yes Boa Cara, uma coisa muito estranha aqui é cumprimentar pessoas Acho que é no mundo inteiro isso, né? Pra mim é muito estranho cumprimentar a mulher assim Nossa Tipo, a mulher vem Ah, prazer Tipo, de longe assim, sabe? Aí eu... Ok Fica uns 4 metros de distância Tipo, aperta a mão Uma, eu juro pra ti que uma fez assim comigo Tipo... Ah, peraí Amiga Complicado E depois que a menina te vê a primeira vez e você comentou assim Aí você vai pra um abraço Que é interessante Só que aquele abraço que a menina coloca a bunda lá atrás assim Aham, é tipo... E sai, sabe? Sabe que o tapinha significa isso, né? É tipo... Em linguagem corporal é tipo Ah tá, já te abracei, agora me larga Meu pai fez isso